Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana de atividades? Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Rita de ginástica laboral e vou fazer uma pequena introdução para vocês sobre a ginástica laboral, ok? Da parte prática, vamos trabalhar os ânimos inferiores, que são movimentos do quadril para baixo, ok? Vamos começar, então, com os ânimos inferiores. Vai fazer uma flexão no quadril e extensão. Flexão, extensão, flexão e extensão. Quem tiver com dificuldade de equilíbrio, só elevar os braços para a lateral do corpo, tá? Vai fazer extensão agora, isso, para baixo, para cima. Faz a flexão, extensão da ponta dos pés, isso. Faz uma circundução de um lado, nós estamos trabalhando a articulação do tangozinho para o outro, isso. Essa mesma perna agora. Vai lá atrás, flexiona a perna da frente, estende de trás, isso. Vamos lá, mantém. Isso, pode devagar, faz uma soltura, chutando a frente. Vamos fazer a mesma sequência de exercício com a outra perna, ok? Fazer flexão no quadril e extensão. Flexão e extensão. Isso, flexão e extensão. Vai estender agora. A sequência, você faz de oito a dez reflexões na flexão no quadril, tá? Estendeu, vai fazer flexão e extensão agora dos pés, trabalhando a articulação dos tornozinhos. Isso. Faz uma rotação agora. Isso, para um lado, agora para o outro. Isso. Essa mesma perna agora vai tocar o chão lá atrás. Seleciona a perna da frente. Estabiliza a coluna, colhe a mão sobre o joelho. Isso. Muito bem. Volta dos traços. Solta novamente. Isso. Seleciona a perna.